A Câmara Municipal de Guimarães apresentou a 7ª edição da Feira Afonsina em Guimarães. Guimarães não pretende ter o maior evento de recriação histórica do país, mas Guimarães pretende ter o mais relevante evento de recriação histórica do país e do meu ponto de vista temos conseguido essa relevância e temos hoje um evento muito relevante no âmbito da recriação histórica. É resultado de uma ação conjunta que felizmente tem um único objetivo que é qualificar a oferta turística e é isso que nós hoje temos. Temos uma oferta turística muito melhor, que concorre com a excelência, temos melhor restauração, temos melhores unidades hoteleiras, temos espaços públicos requalificados, temos um conjunto de recursos turísticos de melhor qualidade que permite efetivamente que hoje o nosso destino seja um destino cada vez mais atrativo e isso depois tenha reflexos também em termos da procura turística. Como sabem, todos os anos temos uma temática diferente. Este ano é o batismo de Afonso Henriques, portanto, e eu não referi, peço desculpa, mas o evento vai ter lugar de 22 a 25 de junho, portanto, que é mais ou menos aquilo que é previsto desde que se começou a organizar no período do mês de junho, portanto, de 22 a 25 de junho e com a temática do batismo de D. Afonso Henriques. O orçamento para este ano da feira são 200 mil euros. Embora, naturalmente, que há depois o retorno direto, não considerando o indireto, mas o retorno direto que deve andar por volta dos 50 mil euros. O que é este retorno direto? São as inscrições de todos aqueles que participam na feira afonsina, os mercadores e as zonas de restauração. É também o resultado da venda de loiça, porque essa é uma regra que é imposta aos participantes que a utilizarem a loiça, e também a receita que há de resultar da ceia medieval. E este crescimento, esta consolidação que a atividade e a indústria do turismo têm vindo a ter a nível, como digo, nacional, regional e também local, obviamente que resulta de um conjunto de fatores. E de um conjunto, não podemos nem devemos associar este sucesso à intervenção unicamente do setor público ou da intervenção de qualquer política governativa a nível central, mas também se hoje temos os números que temos e se temos os números que temos no território todo, este resultado deve-se essencialmente e na verdade ao conjunto de várias intervenções, sejam os intervenientes públicos e também os intervenientes privados. O evento, que decorrerá de 22 a 25 de junho, tem como tema principal o episódio do batismo de Dom Afonso Henriques.